Você vai pegar um caderno, pode ser o livro caixa, pode ser um caderno comum, pode ser o planner de finanças, caso você já tenha se inscrito já no meu workshop, tem um planner de finanças disponível lá dentro do canal do Telegram que você já entrou. Pode ser o planner de finanças, pode ser caderno, pode ser uma folha de papel, pode ser papel de pão, se é o que você tem em casa. E você vai anotar hoje todos os seus custos fixos, que já começou em 2021, que você sabe que você vai ter. Anotou? Todos os seus custos fixos? Depois você vai anotar todos os variáveis. Início de ano é um O, início de ano a gente tem IPTU, IPVA, tem um monte de IPPP, né? Então, anota todos estes IPPPs, que são custos que você vai ter uma vez só, no início do ano, e que depois você não vai ter. Ou que você vai parcelar eles em algumas vezes durante o ano. Anotou isso? Perfeito. Agora você vai anotar os variáveis mesmo. Quais são as variáveis? Compras, remédios, caso você compre. Lunch, caso você peça. São os custos da sua casa. Da sua casa. Ah, Aline, mas quem cuida do planejamento da minha casa não sou eu, é meu marido, eu só cuido do ateliê. Tá bom, mesmo assim, eu te recomendo que você tenha noção do planejamento financeiro da tua casa. Mesmo que ele não seja delegado a você. Sabe por quê? Porque casais que crescem e planejam juntos têm um relacionamento muito melhor. Então, quando você junta com o seu marido, junta com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira, para fazer este planejamento, mesmo que não lhe caiba pagar este planejamento, faz com que tudo isso cresça muito mais. Porque um ajuda o outro, um vai ter consciência do que o outro paga. E quando eu tenho a consciência para onde vai o meu dinheiro, quando eu sei para onde ele está indo, o que que acontece? Eu tenho controle sobre ele. E quando eu tenho a consciência do plano, eu tenho controle sobre ele.